Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate no rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Pois é de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus eu confiarei Eu posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Não posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Tu és o meu herói Mesmo se o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus eu confiarei Jesus eu confiarei 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 Não, 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 não Não, 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 não Um quão perfeito, inigualável, Deus Amor inexplicável, teu reino incomparável Maravilhoso o coroado está Num trono de vitória Enchindo a estar de glória Pelos séculos dos séculos Teu reino permanecerá Digo de glória, digo de honra Digo de como nós somos A terra canta, o céu adora E todos gritam que Tu és tanto A terra canta, o céu adora E todos gritam que Tu és tanto Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Receba toda adoração Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Receba toda adoração A terra canta, o céu adora E todos gritam que Tu és tanto A terra canta, o céu adora E todos gritam que Tu és tanto Glória a Deus Glória a Deus